Em Mato Grosso do Sul, índios Guarani e Caioá denunciam que estão sendo expulsos da terra que sempre ocuparam. São mais de 40 mil índios ameaçados pela cultura da cana-de-açúcar. Esse é o tema do nosso Outro Olhar de hoje. A produção é de Ambacaerte, Cristiano Navarro e Nicola Mou. O Mato Grosso do Sul é onde vive a maior etnia brasileira, os Guarani e Caioá. Por centenas de anos, eles caçaram e coletaram a comida nas florestas naturais. A natureza oferecia todas as ferramentas que eles precisavam. Cultivavam pequenas divisões de terras e tentavam proteger seu estilo de vida de uma sociedade que avançava. As condições do Mato Grosso do Sul são ideais para plantar a cana. O aumento da demanda é uma oportunidade de ouro para os donos de terras locais e para a agroindústria. Nós, no Mato Grosso do Sul, tínhamos 11 usinas de açúcar e álcool. Isso significava uma área plantada em torno de 170 mil hectares. Nós estamos com projetos em andamento de mais 40 usinas. Isso vai levar até 2012, nós tenhamos algo em torno de 900 mil a 1 milhão de hectares de cana de açúcar aqui no Mato Grosso do Sul. O crescimento do plantio da cana é tão lucrativo que está se espalhando rapidamente. A especulação sobre as terras faz o preço sobre as fazendas disparar. A evasão da monocultura de cana de açúcar na região colide com os direitos das populações indígenas sobre suas terras. Muitas comunidades estão sendo expulsas de seus territórios, mesmo que estes já tenham sido reconhecidos pelo Estado. Se acaso não quiserem sair, aí nós vamos voltar aqui para tirar as pessoas para vocês entrarem. Mas isso tem que esperar a justiça. Infelizmente é assim. Nós somos humanos que apenas querem sobreviver. Assim que as famílias indígenas são expulsas, os fazendeiros ateiam fogo em suas casas. E se eu não me virar, eu morro de fome. E se eu não me virar, eu morro de fome.